Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal e hoje eu vou responder cinco perguntinhas sobre extensão de permissão de trabalho aqui no Canadá. Meu nome é Karine Yanni e eu sou consultora de imigração regulamentada pelo governo do Canadá. E se você gostar desse vídeo, não esqueça de deixar um like, se inscrever no nosso canal e nos acompanhar nas redes sociais. E se você estiver nos ouvindo no podcast, não se esqueça de se inscrever para receber nossos episódios e também compartilhe com seus amigos. Uma autorização, uma permissão de trabalho é um documento que permite que um trabalhador estrangeiro possa trabalhar de forma temporária aqui no Canadá. Existem tipos diferentes de permissão de trabalho e todas elas vão ser ali de acordo com o tipo de processo que você vai seguir, então você pode ter direito. Por exemplo, alguns te permitem que você tenha um open, uma permissão de trabalho aberta, outras elas são vinculadas ao empregador, porque veio através, por exemplo, ou de uma nomeação provincial ou de um processo de LMAEI, né, que é como se fosse um sponsorship ali de uma empresa que está ali te dando suporte no processo, né. Então, existem ali alguns tipos diferentes e aí esse documento, essa permissão de trabalho é o que vai ali dizer essa condição que você tem para trabalhar de forma temporária aqui no Canadá. Então, vamos lá. Vamos às perguntas, né, que a gente recebe com mais frequência aqui com relação a esse processo de permissão de trabalho. Primeira perguntinha, eu posso estender esse meu período de permissão de trabalho? Então, assim, muitas pessoas elas vêm para cá com uma permissão de trabalho inicial de um ou dois anos dependendo ali do tipo de processo que vai seguir, né, e aí depois sempre fica a dúvida como que eu posso estender essa permissão de trabalho por mais tempo, tá. Então, por exemplo, se você veio para cá, né, através de um suporte do empregador num processo de LMAE, normalmente, só entre astros, né, o que é o LMAE? O LMAE é o Labor Market Impact Assessment, né. É como se fosse um processo, assim, no qual uma empresa que quer trazer um profissional estrangeiro para cá, ela precisa, né, meio que demonstrar para o governo que ela não achou um canadense ou um residente permanente para preencher aquela posição de acordo com critérios específicos, requisitos, enfim, né, skills, né, que aquele trabalhador estrangeiro tem que, de repente, a empresa não encontrou aqui, né, no mercado canadense, tá. Então, isso é um processo de LMAE, a gente tem outros vídeos aqui no canal, né, pedi para o pessoal deixar aqui o link para vocês darem uma olhada no processo de LMAE em geral, tá. Então, voltando à pergunta, se você veio para um processo para cá com suporte do empregador através de um LMAE, o que vai acontecer? Normalmente, esse tempo de permissão de trabalho, ela pode ser de um ano ou dois anos, dependendo, enfim, do que foi colocado ali na sua job offer, do que foi te oferecido, tá. Para que você possa permanecer, fazer a extensão dessa permissão de trabalho, então, vai ter, vai ser necessário que o seu empregador faça novamente um processo de LMAE, né, enfim, por mais ali um ano ou dois anos, dependendo de como for, tá. Então, é possível fazer essa extensão desta forma. Então, uma outra opção, né, de fazer uma extensão da sua permissão de trabalho é se você já estiver com um processo de imigração em andamento, né. Então, por exemplo, se for um processo federal via Express Entry, a opção, né, de quem tem uma permissão de trabalho válida, assim que envia um processo de imigração através do Express Entry, seja por Canadian Experience Class ou Federal Schooled Worker, essa pessoa, ela tendo a permissão de trabalho válida, ela tem a opção depois de aplicar para uma extensão que é um Bridging Open Work Permit, ou seja, por mais um ano de visto de trabalho, para permanecer aqui no Canadá, enquanto o processo de imigração, de residência permanente, né, estiver em andamento. Então, continuando, né, essa extensão, ela é importante que você faça enquanto a sua permissão atual de trabalho esteja válida, né. Então, normalmente a gente faz a extensão com pelo menos 30 dias de antecedência antes de vencer a sua permissão atual. Para que isso? Para que você possa continuar mantendo as condições de trabalho. Então, você fica numa situação que é chamada de manter em estaros aqui no Canadá. Ou seja, mesmo que o seu, a sua nó, o seu novo processo ainda não tenha sido aprovado, durante o período que ele está em processamento, você pode continuar trabalhando normalmente, tá. Então, para que isso aconteça, é importante que você, né, envie e faça essa extensão da sua permissão de trabalho antes de vencer a atual. Então, a segunda pergunta que a gente recebe bastante é, posso aplicar para estender uma autorização de trabalho dentro do Canadá? Sim, e você deve. Então, assim, mais uma vez, se você ainda tem a sua permissão atual válida e você envia uma segunda aplicação para estender esse período, você consegue, né, continuar trabalhando no Canadá normalmente, tá. Então, esse pedido de extensão, ela pode ser feito tranquilamente dentro do Canadá. Terceira perguntinha. A minha extensão de trabalho venceu, posso solicitar uma nova permissão de trabalho? Então, é o seguinte, se você tem uma permissão de trabalho e ela expirou, tá. Se nesse momento você não fez uma mudança de status para visitor, você está no Canadá de forma irregular. Então, você tem 90 dias para regularizar a sua situação, tá. Nesses 90 dias, o que acontece? Se você, de repente, conseguiu uma nova oferta de trabalho, o empregador fez um novo LMAE, esse LMAE deu certo, saiu, né, o LMAE positiva, dá para aplicar para uma nova permissão de trabalho. Só que acontece, esse período todo que você ficou sem o status, ou mesmo mudou o seu status para visitante, você não pode voltar a trabalhar. Então, a gente faz uma nova aplicação de Work Permits, para uma permissão de trabalho, e aí tem que esperar o resultado para que você possa voltar a trabalhar. A quarta perguntinha é, solicitei uma nova autorização de trabalho, uma nova permissão de trabalho. Posso ficar no Canadá se a minha permissão de trabalho expirar? Então, tem duas situações aqui que a gente pode explorar, né, com relação a essa pergunta. A primeira delas é, se no momento em que você mandou a nova aplicação de extensão de trabalho, a sua permissão atual está válida, normal, você pode, você fica em mantém-estaros, então você pode continuar trabalhando normalmente até sair a decisão ali da sua extensão. Então, a segunda condição é, se no momento em que você submeteu a sua aplicação de permissão de trabalho, a sua atual estiver expirada ou expirou algum tempo, o que vai acontecer? Você não vai poder trabalhar no seu período até sair a definição, a aprovação da sua nova permissão de trabalho, tá? Porque, nesse caso, você não tem a condição de manter em estaros, porque, né, já expirou a sua atual e você foi mandar a sua aplicação para um novo Work Permit depois que já expirou. Quinta e última pergunta é, enviei minha aplicação de extensão de Work Permit, como mostrar, como provar para o meu empregador que eu estou, né, com status legal para trabalhar, continuar trabalhando no Canadá. Então, assim, você solicitou, né, fez a sua aplicação de extensão do seu Work Permit e a atual que você tinha venceu nesse período enquanto você está aguardando a resposta dessa extensão, tá? O que acontece é, você está em mantém-estaros, então existe ali a regra, né, no qual diz que você pode trabalhar normalmente enquanto você estiver nessa condição. Hoje em dia, quando a gente submete uma aplicação de extensão de Work Permit para o RSC, no dia seguinte ou até dois dias depois, eles nos mandam ali uma carta falando que você tem ali um período X para que você pode continuar trabalhando. Então, essa nova documentação, para alguns casos, tá, ela é boa porque você pode mostrar ali para o seu empregador, é um documento oficial que mostra que você tem até X data ali, né, que eles vão dar mais ou menos entre 3 e 4 meses que você tem, né, que você pode continuar trabalhando normalmente, tá? Mas essa cartinha, ela só vai vir em alguns tipos de processo, não em todos. Então, normalmente é mostrar a confirmação de envio, né, que é o que a gente chama de AOR, que mostra que você submeteu a sua aplicação e que ela está em andamento, né, e ali mostrar o artigo na regra, o artigo na lei, que mostra que você tem condições, que você pode continuar trabalhando normalmente. Então, se você precisar de qualquer tipo de ajuda ali com extensão de visto de trabalho, né, ou está em dúvida de quais são os requisitos ou elegibilidade que você precisa atender para continuar no Canadá, seja trabalhando ou até mesmo processo de migração, não deixe de agendar uma consulta com um de nossos consultores regulamentados. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado das nossas dicas e não esqueça de deixar suas dúvidas no comentário aqui embaixo. O Grupo Visa é especializado em todas as etapas do seu plano Canadá, seja educação, vistos, imigração e também planejamento de carreira. Então, é isso. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal.